E aí beleza? Aqui quem fala é o Muka trazendo pra você mais um vídeo de dicas para jogadores iniciantes aqui no Forza Horizon 4 E hoje a gente vai falar sobre como baixar a configuração de tunagem, tá? É uma dica que eu tô vendo que o pessoal tá pedindo muito aí, principalmente os novos jogadores que estão chegando aí E quer partir pro modo competitivo aqui no Forza Horizon 4 Lembrando, eu vou deixar na descrição e fixado nos comentários uma lista de top carros da classe A, S1, S2 e carros de rali Pra você aproveitar o modo campanha do Forza Horizon 4 com o pé direito Lembrando, se você gosta desse tipo de dica, deixa o like, manda o salve nos comentários Se você não é inscrito, se inscreva pra você aproveitar todas as dicas do Forza Horizon 4 aqui no canal Inclusive eu vou deixar uma dica aí de como ganhar dinheiro também Eu tenho certeza que o pessoal vai perguntar depois que ver a quantidade de dinheiro que eu tenho aqui no jogo Então, eu estou aqui dentro da minha garagem, vamos imaginar que eu quero baixar a configuração de tunagem de algum jogador Vou dar um exemplo meu Eu vou entrar aqui na oficina apertando o botão RB, tá? Eu estou aqui dentro do jogo, vou te mostrar outros métodos de baixar também, tá? É aprimoramentos e tunagem, entra aqui Aqui ó, encontrar novas tunagens Geralmente eu vejo que o pessoal já entra aqui de cara e baixa qualquer uma tunagem que está aqui, tá? Não é assim que funciona É por isso que muita gente baixa a configuração de tunagem que não é recomendada pro carro Por exemplo, esse carro aqui, o recomendado pra ele fazer modo campanha e principalmente modo online é classe S2 Cada carro tem sua classe recomendada, tá? A não ser que você é do tipo de jogador que gosta de pegar o carro só pra testar a velocidade máxima Colocar todas as peças pra ver até quanto ele pode chegar de velocidade Mas se você quer partir pra modo campanha, modo online, quer fazer mais o competitivo Recomendo que você fique esperto quanto a classe recomendada do carro Geralmente os carros normais é classe A, classe B, classe C Carros já partindo pra um esportivo aí próximo dos Hypers É carros S1 E carros, é, os Hypers, né? Os carros f***dão mesmo é classe S2 Aí a classe X é mais pra galera que quer colocar o máximo de velocidade no carro Porque classe X não dá pra você levar pro modo online Não dá pra você treinar no rivais E eu não recomendo fazer modo campanha com esses carros Porque a maioria você não vai conseguir controlar Outra coisa muito importante que eu recomendo você observar aqui É que esse carro, você tá vendo ali do lado da classe dele Que é a classe S2 998 Cada classe, ela tem um número, né? Por exemplo, eu peguei esse Honda NSX A classe recomendada dele é S1, tá? Se eu colocar alguma peça ali, ele vai pra S2 901 Que já não é recomendado pra classe desse carro Por causa da força G lateral dele A questão de força G lateral já vai pra parte de configurações de tunagem, tá? Eu vou deixar na descrição pra você Três vídeos de configurações de tunagem Caso você queira fazer configuração de tunagem Caso não queira, só quer baixar as tunagens Então foque nisso aqui Outra coisa que eu recomendo principalmente pra você Que tá começando no jogo Sempre foque nos carros AWD Tá vendo ali, tá escrito AWD Aí tá mostrando lá tração nas quatro rodas Aqui no Forza Horizon Desde o Forza Horizon 2 O pessoal que faz configurações de tunagem A galera que é mais experiente Sempre coloca tração nas quatro rodas, tá? Forza Horizon 3, por exemplo Lá é só tração nas quatro rodas Aqui o pessoal, alguns carros o pessoal arrisca Tração traseira Mas é só a galera que tem uma experiência muito grande Principalmente quem vai aproveitar o carro Pra pista de longas retas Ou para fazer modo Rivax, tá bom? Então foque em carros AWD Fica ligado naquilo ali Vamos imaginar agora que você não conhece ninguém E você entrou aqui pra baixar uma configuração de tunagem Eu não recomendo você entrar aqui de cara E já baixar a configuração aqui Qualquer uma que você vê, tá? Essa dica ela funciona até pra quem vai baixar designs, tá? Você tá vendo ali que tem um botão escrito Buscar É o botão Select do seu controle Ou é qualquer outro botão se você joga no teclado Vai estar escrito Buscar Aperta esse botão Aqui você tá vendo que tem vários parâmetros aqui Pra você buscar a configuração de tunagem, né? Mas como você não conhece ninguém Você vai clicar em Buscar novamente O que que ele vai fazer aqui? Ele vai atualizar o banco de dados De configurações E ele vai mostrar pra você as tunagens Que geralmente o pessoal mais baixa as configurações, né? Mesmo assim eu não recomendo Porque tem algumas tunagens Que o pessoal coloca nas classes Que não é recomendada, né? Eu não recomendo colocar esse carro aqui Na classe S2 Por conta da questão da força gelateral dos carros Que é muito importante O carro S2 é 10 de manobra Esse aqui tá com 9,3, né? Então já dá pra você ver Que vai ser difícil você acompanhar um CCGT Um Apolo Numa curva de alta Com um carro com 9,3 de manobra, né? Não dá Então fica atento quanto a isso aí Tá vendo? Mesmo eu colocando assim Ele atualiza o banco de dados Me mostra as mais baixadas Olha só Aqui a gente tem um tração traseira, né? Que não é tão easy pra segurar Principalmente pra quem tá começando Não recomendo, tá? Então fica atento a isso Eu vou deixar pra você a lista de top carros aí Na descrição Pra você se familiarizar com os carros Os parâmetros deles De manobra, aceleração Aí você vai acostumar com o tempo E você vai começar a copiar minhas peças E compartilhar suas tunagens Agora sim, vamos imaginar que você me conhece Ou conhece outra pessoa E você quer baixar a configuração Pra esse CCGT Dessa pessoa que você conhece Ou até a minha configuração mesmo Então vamos lá Eu vou entrar aqui em aprimoramentos e tunagem Vou entrar em encontrar tunagem Como eu sei a gamertag da pessoa, né? Eu vou clicar em buscar Aqui eu vou descer em criador Aqui que eu vou colocar a gamertag da pessoa É só eu entrar aqui Aqui eu digito a gamertag da pessoa No caso é a minha, né? FRT Mucaromero Eu desço aqui e mando confirmar Aí eu clico aqui embaixo em buscar Aqui vai mostrar as configurações de tunagens Que eu compartilhei pra esse carro Então é só eu clicar Aqui eu baixo e instalo a configuração Aqui tem um valor da configuração de tunagem Confirma Pronto, depois que você fez isso Você vai estar com as minhas peças E com o acerto que eu fiz no carro Pressão de pneu, pressão do freio Tudo, diferencial Todas as configurações que eu fiz no carro Elas vão estar aí pra você Aqui do lado de fora também é possível Você baixar a configuração de tunagem, tá? É só você apertar o botão Start Você aperta o RB aqui, ó Você tem o menu do jogo, né? Você vem aqui em Carros Aqui tá vendo? Tunar carro Caso você baixou a configuração de tunagem de alguém Essa opção aqui vai estar dizendo que está bloqueada E se você entrar vai resetar a tunagem Caso você não baixou a configuração de tunagem de ninguém Você vai poder entrar aqui sem resetar, sem nada Vai estar a configuração padrão que vem no carro Aqui você tá vendo ali que tem a opção Gerenciador de configuração Tá vendo ali no canto? É só apertar o botão E aqui vai aparecer carregar a configuração Clicou aqui Você tá vendo que abre o mesmo menu do jogo? É aquela mesma coisa Eu aperto novamente em Buscar Vou em Criador aqui Digito a Gamertag Clico e mando buscar Aí vai aparecer a minha configuração de tunagem Se você quiser também Você apertando o botão X Você pode exibir o centro criativo do jogador Eu fiz um vídeo só falando sobre o centro criativo do jogador Pra se caso você queira seguir ele Ver as configurações de tunagens que ele fez Como você tá vendo ali Eu tô com 247 mil downloads de tunagem Outra coisa muito importante também Baixou a configuração de tunagem da pessoa Vai correr no modo online? Não se esqueça de favoritar o carro Baixei a configuração do CCGT Pra mim não chegar no modo online e ficar aqui procurando Cadê o carro? Cadê o carro? Não vai dar tempo O que você vai fazer? Você vai selecionar o carro com o botão A Adicionar os favoritos Você vai fazer isso Quando você adiciona o carro aos favoritos Quando você entra no modo online Tem a contagem Você só vai apertar o botão Y Que é filtrar Aqui aparece várias opções Você vai clicar na primeira Que é os favoritos Aí no caso Se eu estiver correndo na classe S2 É só eu clicar em favoritos Voltar Só vai me mostrar os carros que eu favoritei Tá vendo? Que fica mais fácil do que você ficar ali procurando Só vai te mostrar a lista de carros favoritos Assim você não vai ficar perdido Com uma contagem rápida Aí às vezes você não consegue pegar aquele carro Que você carregou a configuração Então lembre de sempre favoritar os seus carros Antes de você entrar no modo online Então é isso Deixa o like Manda o salve nos comentários Se você não é inscrito Se inscreva Para você aproveitar Todas as dicas aqui do canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo